Como é que é viciados? Aqui fala o Spike e estamos aqui com GTA V Aqui com o meu entidade todo bugado Vamos lá jogar uma corridinha Aqui sozinhos porque eu já estou a ver que vai ser um bocadinho difícil E eu vou levar Vou levar flag por estar a usar essa música Por isso deixa-me trocar de música já Olha a linha para lá que vai dizer Spike Consegui, sou boss Deixa-me tirar a música Vamos levar strike Obrigado Vai uma 13 e tá bom, vamos ver tipo isto Posto menos Vai vir aqui, vir aqui Bem bonito o meu entidade Eita Drifter Dizia Entity Only por isso Estou a ver ali a estrutura maluca Não sei como é que um gás vai passar aquilo Eita, já foi para onde? E já é seguido Caralho Já é seguido, vora lá Vamos com o balanço Tendo de acertar ali bem a rampa Onde é que está? Aqui Acertar bem a rampa Foi feito de maneira burra Vora lá Tendo de ser perfeito Vamos entrar no flux Eita Calma Foi Ai ai Não foi Não foi Again Por 3 voltas dessa pocaria Bora lá Foi Calma, calma Calma Entity Tenho calma contigo Não vais me ter de obrigar a fazer É ir buscar o jato É ir buscar o jato Pois não É ir buscar o jato Pará Calma Calma Foi E? E? Ah, vou explodir. Mentira. É agora. Entrei perfeito, entrei perfeito, entrei perfeito. o ala rai do ala rai do ala rai do ou e ao 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 ai tá pronto quando é que eu sai oi é piruleta asma a alma embora Primeira pessoa Eu quero fazer uma Anakin, mas o que ele vai fazer com a musculpa? Do que ele faz um aviso? Do que ele vai fazer uma luta? Daquela vez a sempa você vai causar. Eu também não sou da muito bom Falta 2 Calma Errei O carro já está meio variado, não sei se vou conseguir Subir aquilo tudo Calma Entrei bem Mentira Não dá para roubar Não dá, eu achei que pode estar no alto Entrei muito para a esquerda Entrei muito para a esquerda Tem de ser perfeito Isto foi mal feito, devia ter containers para raspar Fora Agora foi Porqueria Está centrado Vai, 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 vai Foi Não interessa Consegui E agora o próximo Não tem paraquedas Fudeu Rápido Consegui Consegui Estou torto o carro Não tinha para que Acho que eu roubo demais Ixi, XF estás mais magro Estás mais magro Poderá fazer um restart aqui Eita Boa curva Acelera Acelera Feito de uma maneira burra Tem demasiado para a direita vou, demasiado para a esquerda caio Está bonito Eita Eita O que é isto? Calma Calma não, tenho que despachar A direita Por que é que o carro virou na A direita Não vai É que eu tinha um ponto Não dá para roubar papas não? Não Tem que conseguir É agora Só que não Deu É só entrar no Allerat Fica tudo bem Ihhh coitado Peço desculpa Peço desculpa E Rapaz Coitados Os pedestres Carro branco Insanguentado Não Observe Vá Contra Má 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 Que Má 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 E o grande final? Yeah! Primeirão. Primeiro dia 1. Beleza. Pessoal espero que tenham gostado deste vídeo que ia testar a minha mega rampa feita de maneira burra. Se gostaram não se esqueçam de clicar no like e de subscrever o meu canal para ver mais conteúdo de GTA. Até a próxima com mais um jogo e com mais um vídeo. Fui.